A Caixa Econômica Federal anunciou no início do mês de junho de 2019 a redução das taxas de juros do crédito imobiliário com recurso do sistema brasileiro de poupança e empréstimo. O gerente-geral da agência de Alfenas, Jamir Abeiro Vilela, falou do objetivo da Caixa com a redução dos juros. Essa modalidade de crédito para habitação já existia. O que aconteceu a partir do dia 5 de junho foi que a Caixa abaixou a taxa de juros em 1,25 ponto percentual. Ou seja, as parcelas para a aquisição de casa própria ficaram mais baratas para a população. E como é programado esse crédito imobiliário? Olha, normalmente a pessoa procura um imóvel e tendo o imóvel em vista, ele pode procurar ou os correspondentes da Caixa autorizados ou a própria agência para que ela possa fazer uma simulação e verificar as condições do imóvel que ela já tem e as condições que ela possa obter de financiamento, quais são os valores possíveis que ela vai ter de financiamento. A Caixa atualmente está entre os maiores bancos do país que oferece o financiamento de imóveis. A diferença dos demais é que as taxas de juros da Caixa, que serão utilizadas no investimento do cliente, é o menor do mercado. É sempre ampliar a oferta de crédito imobiliário a melhores condições, quer dizer, ter mais recurso para a aquisição de casa própria, há condições melhores no mercado, há uma taxa mais barata para que a população possa ter um acesso mais fácil ao financiamento da tão sonhada casa própria. E quem tem direito a esse crédito? Olha, pessoas físicas de uma forma geral que tenham uma renda formal, que sejam empregados, que tenham a carteira assinada e que de alguma forma possam comprovar a sua renda perante a Caixa, para que a gente possa fazer as avaliações e os recursos que a pessoa vai poder conseguir. E quem pode participar desse crédito é só clientes aqui da Caixa? Não, não são só clientes. É claro que a Caixa financia para os clientes, mas a pessoa vindo, ela pode se tornar um cliente. A partir do momento que ela se torna um cliente, ela passa então a ter acesso a essa linha de crédito. O financiamento imobiliário é o caminho mais indicado para quem desejar realizar o sonho da casa própria. Para conseguir, por meio da Caixa Econômica Federal, basta entrar em contato com a instituição ou falar com o gerente da sua cidade. Nós temos os correspondentes bancários autorizados pela Caixa, que tem todas as condições de atender as pessoas e fazer a simulação. Lembrando que ir a um correspondente ou vir na Caixa é a mesma coisa, não tem nenhuma diferença. E para quem tem uma dívida com a Caixa, e essa renegociação, a Caixa também está aberta? Sim, para as pessoas que já têm um contrato com a Caixa e que estão com dificuldade de pagamento, a Caixa sempre oferece opções para que ela possa colocar o seu contrato em dia. O importante de lembrar para as pessoas é que não deixe o contrato ficar na deplente. Assim que percebeu, assim que sentiu que não vai conseguir pagar aquela parcela, procure a Caixa antes para que a gente possa oferecer opções para que o contrato não fique na deplente. E aí a gente tem várias opções. Se a pessoa já estiver devendo algumas parcelas, a gente pode incorporar o saldo devedor, ou a gente pode fazer algum acordo que a pessoa pode ir pagando de duas em duas, ou a pessoa pode tentar utilizar o fundo de garantia, caso ela tenha das regras do fundo de garantia. Ou seja, a Caixa se esforça ao máximo para que a pessoa não fique na deplente. A nossa expectativa é sempre fomentar o mercado imobiliário, sempre facilitar para que as pessoas possam ter um crédito mais barato, que possam ter acesso à sua casa própria. Ou seja, cumprir a missão da Caixa de facilitar a aquisição da casa própria por parte das pessoas.